Oi gente, então, ainda não tô muito certa das coisas, mas parece que nos despedimos hoje então de uma grande youtuber aí, né? Bethânia Lemos, criadora do canal Canto de Sereia, que todos acompanham e eu tô aqui procurando notícias, procurando tá mais perto de saber tudo, mas parece que tá se confirmando a morte dessa grande propagadora da nossa fé, do nosso axé, fica meu abraço então aí ao Beto, neném que nasceu, eu tava grávida, a toda a família, vou deixar vocês um pouquinho com o trabalho com a arte dela, que moveu com essa voz linda, que chegou em todo aparelho de celular, eu tenho certeza, beleza, e em cada cantinho do YouTube vai embora uma grande percursora, fica meu abraço, meus pêsames, vou deixar vocês um pouquinho com imagens dessa grande artista. Não era meia-noite, era quase meio-dia, cemitério estava cheio, de longe ela surgia, o padre rezava e o difunto remexia, Santa Antônia que me livre da sua feitiçaria, era vela acesa, cabritura encruzilhada, as almas gemia, e ela dava gargalhada, quem com ferro fere, com ferro será ferido, a maior da traição é quando vem de um grande amigo mandaram pra mim, a coruja me visitar, eu chamei Mulambo para vir me ajudar, Mulambo mandou a coruja ir embora A coruja foi morar, onde o falso amigo mora, e já dizia Mulambo, show corujão, corujão quer me comer Show corujão, corujão quer me comer, ele subiu na cumieira, mas não conseguiu me ver, pois eu tenho Maria Mulambo, ela vai me defender, ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, ela é Maria Maria, Larambo é Pombogia! A coruja foi morar, ela é Maria Maria, 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 ela é Maria 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 Maria Amém.